A bioeconomia é uma das chaves para travar a crise climática e a destruição da natureza. Nos últimos anos, a União Europeia investiu quase 4 mil milhões de euros em investigação para desenvolver uma economia sustentável. O setor da bioeconomia emprega 18 milhões de pessoas e gera um volume de negócios de 2,3 bilhões de euros. A agricultura, a floresta, a pesca, a produção alimentar e a produção de energia são alguns dos setores que começaram a desenvolver novos produtos com elevado potencial. Será possível, por exemplo, transformar 6 milhões e meio de pasta de celulose por ano sem usar combustíveis fósseis? É a aposta de um grupo de cientistas, gestores e investidores de uma fábrica de bioprodutos na Finlândia. A fábrica finlandesa produz anualmente 1 milhão e 300 mil toneladas de pasta de celulose sem recorrer a combustíveis fósseis. A fábrica é totalmente autossuficiente do ponto de vista energético. Produzimos mais do dobro da energia que utilizamos. Temos lodo residual, a partir do qual fabricamos biogás. As cascas servem para fazer combustível e também são vendidas para serem usadas como fonte de energia noutras empresas. O objetivo da fábrica finlandesa é usar menos água e menos energia. Um dos projetos em curso é desenvolver pasta para o fabrico de roupa. Estamos a trabalhar num projeto para fabricar testes a partir da polpa da madeira. Também temos a possibilidade de fabricar compósitos para substituir os plásticos. Os investigadores da fábrica finlandesa estão a desenvolver um novo tipo de cartão para embalagens, composto por três camadas, que poderá ser produzido de forma sustentável. Estamos a desenvolver polpa de elevado rendimento e a otimizar a estrutura de três camadas. Depois precisamos de conhecer as camadas superficiais e as camadas médias volumosas. O objetivo é conseguir um material forte e duro. A construção da fábrica de pasta de celulose finlandesa exigiu um investimento de 1,2 mil milhões de euros. A empresa acredita que o desenvolvimento de produtos sustentáveis vai compensar o elevado investimento. A maioria dos novos produtos desenvolvidos nos últimos 50 anos baseavam-se no petróleo e nos produtos petroquímicos. Mas o contexto económico está a mudar devido às alterações climáticas e abrem-se novas possibilidades para produzir produtos a partir de madeira. Outro passo essencial para reduzir a nossa dependência dos combustíveis fósseis depende da nossa capacidade de produzir mais e melhores bioplásticos, biodegradáveis e com novas aplicações. É o objetivo de uma nova tecnologia que está a ser desenvolvida e testada no norte de Itália. Para fabricar o bioplástico, a fábrica italiana usa amido, celulose e óleos vegetais. As matérias-primas são transformadas em filmes de plástico que podem ser usados para produzir, por exemplo, sacos biodegradáveis. Com o tempo e as condições certas em processos de compostagem industrial ou de biodegradação subterrânea, as moléculas destes bioplásticos tornam-se pouco a pouco mais simples, graças à ação de micro-organismos. Ao longo do tempo, essas moléculas transformam-se em algo mais elementar, como carbono orgânico ou composto. Os cientistas realizam testes para verificar se o bioplástico oferece a mesma resistência que o plástico produzido a partir do petróleo. Além dos testes mecânicos, podemos também fazer aqui testes qualitativos. Podemos, por exemplo, medir o nível de fricção, as propriedades associadas à permeabilidade dos biomateriais e as propriedades ópticas. Os testes fazem parte de um projeto de investigação europeu que visa repensar toda a cadeia de valor do plástico, criar novos modelos de negócio e proteger o ambiente. Não queremos simplesmente substituir um produto por outro. Não é isso que nos interessa. Queremos desenvolver um sistema que nos permite usar melhor os recursos do planeta e redistribuí-los de forma mais justa e mais eficiente. Os investigadores europeus reúnem-se com regularidade para debater as inovações na área dos bioplásticos. A Europa produz anualmente 25 milhões de toneladas de resíduos de plástico. Apenas um terço é reciclado, o restante é incinerado ou enterrado, o que representa uma enorme fonte de poluição da terra, da água e da atmosfera. Uma empresa croata de detergentes começou a usar bioplásticos em algumas embalagens. Começamos com um certo tipo de produtos, usamos este bioplástico e dizemos aos consumidores que é melhor para eles e para o ambiente. Se percebermos que os consumidores aceitam este tipo de plástico e de embalagem, vamos começar a usá-lo noutros produtos. A meta estabelecida pelos investigadores é transformar 10 milhões de toneladas de plástico reciclado em novos produtos daqui até 2025. Para atingir esse objetivo, é preciso apostar na educação do consumidor. Há países no norte da Europa em que o sistema de gestão dos resíduos está muito desenvolvido, mas noutros países esse sistema nem sequer existe. Muitos cidadãos não estão ao corrente das implicações dos resíduos. Esses plásticos vão parar aos oceanos ou entram na nossa cadeia alimentar. Um dos grandes desafios é perceber as necessidades de cada país europeu para que ele consiga encontrar soluções. Para perceber essas necessidades, é importante recorrer às associações de consumidores e conhecer as expectativas das pessoas na área da economia circular e do setor dos plásticos. Temos de dar poder ao cidadão. Muitas vezes as pessoas não se apercebem de que aquilo que compram é muito importante para influenciar o mercado e criar uma economia mais sustentável. Deve haver também empoderamento ao nível do mercado para que haja mais opções para os consumidores. E como transformar estas árvores num biomaterial inovador destinado a uma grande variedade de setores, incluindo o setor automóvel, a indústria dos adesivos e da cosmética? É a ambição dos cientistas de uma biorefineria na Noruega. A fábrica norueguesa Borgaard transforma um milhão de metros cúbicos de madeira em solulose, lenhina, bioetanol e fibra de solulose. As fibras podem servir para fabricar bioprodutos através de um processo conhecido como fibrilação. No âmbito de um projeto europeu, os cientistas noruegueses estão a investigar a possibilidade de usar um subproduto da madeira para substituir os atuais produtos químicos e derivados do petróleo. Alguns clientes procuram produtos que ofereçam uma viscosidade controlada, que permitam, por exemplo, evitar que a tinta pingue quando se está a aplicar a pintura na parede. É possível controlar o processo de endurecimento com adesivos e podemos também obter um bom resultado ao adicionar o produto em cosméticos ou cremes anti-rugas, por exemplo. O trabalho dos investigadores é estudar as propriedades do produto, melhorá-las e aumentar o número de aplicações industriais possíveis. Os cientistas desenvolvem atualmente um produto altamente eficiente e robusto. Estamos a trabalhar ao nível do tamanho das partículas ou do tamanho dos agregados específicos de partículas. Temos dois tipos de fibras diferentes. Começamos a estudar as propriedades do filme. O produto permite-nos fabricar filmes que têm boas propriedades, funcionam como barreiras, barreiras de oxigênio, que dão força aos produtos. O laboratório desenvolve atualmente 700 produtos a partir de matérias-primas naturais. Uma área que deverá crescer nos próximos anos. O nosso produto é um adjuvante. Basta colocar um pouco para mudar completamente um produto baseado no petróleo para um produto baseado em água. Por isso, não se trata de uma questão de custo. É a consciência ambiental dos consumidores que leva à criação de produtos mais ecológicos e sustentáveis. Isso motiva as empresas a investirem no desenvolvimento de novos produtos. A União Europeia planeia investir mais 10 mil milhões de euros em investigação na área da bioeconomia até 2027. É a consciência ambiental dos consumidores que leva à criação de produtos.